Existem águas que dão nos joelhos Existem águas que dão nos lombos Mas tem águas mais juntas, eu sei Existem águas que dão nos arqueios Existem águas que dão nos joelhos Existem águas que dão nos lombos Mas tem águas profundas, eu sei Pois eu quero nadar, quero nadar Eu rio, eu quero beber Tuas almas, eu quero nadar Eu rio, eu quero beber Eu rio, eu quero beber Eu rio, eu rio, eu rio Eu rio, eu quero beber Oh 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 Vem do nosso março a vir este lugar Eu quero meu rio sere-dida Vem do nosso arroz ao andar Vem do nosso arroz ao andar Vem do nosso março a vir este lugar Veja os outros amores São os jovens Vem do nosso março a vir este lugar Vem do nosso arroz ao andar Vem do nosso março ao andar Eu tô perdida Eu venho às águas demais Pois eu quero parar Quero parar Meu rio Eu quero beber Eu quero beber Tu sas amas Pois eu quero sacar Quero acordar Meu rio Eu quero beber Eu quero beber Que passava Esses peinados São os daqueiros Esses peinados São os joelhos Esses peinados São os povos Mas tem água Que muda-nos que eu sei Oh 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 Beleza 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 Eu quero ser um grito 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 O Grito Sem a função mudar Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL